Música Você sabia que a Bíblia Sagrada tem um lugar de destaque no plenário 20 de setembro? Em agosto deste ano, aprovamos a resolução de minha autoria que regulamenta a permanência da Bíblia no plenário. A fé em Cristo rege a minha vida e todas as ações do meu mandato. Música